O Fabinho, chega aí, me conta uma história aqui, mano. Chega aí, chega aí. Olha isso, né? Ó, além da tua luzinha estar acesa, por que a tua rodinha está em cima do campo do pimpão aqui, mano? Está em cima do pimpão. Rapaz, mas não fui eu que estacionei aí, não. Isso é coisa do Renan, velho. Não, louca, Fabinho. Logo é traseiro, homem. Você está com a rodinha no pimpão? Não, ô, ô, nem vem. O Renan colocou. A galera está de prova. O Renan que deixou a coletadeira aqui, velho. Isso é do pimpão. Ó, mas, ó, o Fabinho. O velho. Por que de acho que você está... O que você fez com o meu trator, homem? Eu, né? Eu. Beleza. Eu. Beleza, rapaziada. O que você fez? O que você fez no Fabinho, olha aí. É, não as curta. Ó, galera, isso aqui não está certo não, viu? É. Olha aqui o que o Fabinho fez com o meu trator, mano. Não fui eu. Ele acabou a explotação aqui, ó. Não, não fui eu. Eu acho que merece o Renan na vaia nos comentários, porque vocês viram que eu não estava com esse trator. Eu vou te contar uma coisa, viu? Vamos pegar a cara do Renan. Vamos esfregar nessa terra aqui para ele aprender, mano. Ele está precisando. Cara de pau. Cara de pau. Falando com os outros aí. Ah, ó, ó, o Fabinho. Se fazer esse negócio com os amigos aí, mano. Oi, oi. E aí, roscou aí, rapaz. O que é isso? Ah, deu. Eu vou lá buscar a bazuca lá, homem, que não vai precisar. Vai lá, vai lá. A bazuca? Vai lá pegar a bazuca lá. Vai lá pegar a bazuca. Ó, Renan, só que pera aí. Vamos contar uma história aqui, ó. Fala aí. Rapaz, acabou com o meu caminhão. Bateu nele, levantou, entortou tudo. Está tudo torto o meu caminhão, ó. Está tudo torto. O que eu faço com ele, Fabinho? Sem falar. Acho que está aparecendo uma volta ali. Sem falar que o feijão que nós ia ter para o almoço já era. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Renan, se você soubesse o preço que está o feijão, você não fazia isso, homem. É. Mas está tendo que vender a cueca para comprar feijão. Quanto que está? Não, no jogo eu não sei, mas a vida real está cara. Ah, mas eu estou falando do jogo. Na vida real, você tem que vender um punk. Você faz uma pergunta. Nossa, Renan. Vamos matar o Renan? Quanto que está? Quanto que está? 5.554 litros. Vamos matar o Renan. 5.554 litros. 5.554 litros. 5.554 litros do feijão, está tudo isso? Quê? O que vocês estão esperando para começar a trabalhar aí? Vambora? Vambora, eu estou esperando vocês. Eu ia perguntar agora. Cadê a outra colheitadeira, velho? É isso que eu ia perguntar para vocês. Estou esperando o Fabinho apagar a luzinha dele, né? Já desliguei, já desliguei. Tira a rodinha, tudo, pimpão, vai. Tira aí, tira aí, tira aí. Pera aí, deixa eu só levantar aqui, ó. Ah, pera, eu tenho que desobrar a colheitadeira. Carma lá. Não sei não, eu vou ter que tirar esse trator teu daqui para mim pegar a colheitadeira lá embaixo, senão não passa. Pega aí, tira aí, pode pôr ele lá para o direito. Será que vai passar aqui na Scania, Staly? Passa, né? Deixa eu ver. Passa, passa. Você vê outro stream no Scania também? Pô, se o meu Jandir passou aí, homem, como é que ele vai passar? Staly, uma pergunta, uma pergunta. Você podia configurar o GPS aqui para mim, né? GPS? É, na X9. Que, mano, para mim buga toda vez que eu vou configurar. Vocês lembram, né? Tempo de dinheiro, homem. Mete a colheitadeira aí. Não, mas olha a borda primeiro, Fabinho. Borda, borda. Vai fazer um oito aí, ele sai rasgando tudo aí, homem. É o preço que dá isso. Deixa eu só regular a barra de corte. Bem baixinha, rapaziada. Coloca bem baixinha a barra de corte. Vamos, irmão. Abaixa tudo, filho. Porque o feijão é muito baixo, velho. Ó, aqui, ó, para frente, ó. Tá pego. Acho que caiu a luz aqui em casa, mas beleza. Aí, ó. Caiu a luz? Aham. É igual gato isso aí. Não, não quebrou não. É porque não é de porcelana, né, homem? Então não tem como quebrar. Mano, que massa a textura dela na barra de corte. Deixa eu pegar aqui logo atrás do Fabinho, galera. Para mim, atrás dele aqui. É, e eu vou pegar logo atrás do Renan aqui também, rapaziada. Porque eu preciso escolher. Mano, ou está ali. É muito top a textura do feijão sendo engolido ali na barra de corte, cara. Na plataforma. É? Aham. Olha aí. Para você também, tá, Renan? É legal mesmo, mano. É bonito mesmo, velho. Olha lá, faz o glube-glube, ó. Ah, glube-glube. Olá, velho. Faz o quê? Glube-glube. Eu não vou nem falar nada. Nem eu vou falar nada. Que show, mano. Nem eu vou falar nada, viu? Muito, muito bom. Ó, feijão, cara. Eu achei que ele ia render menos. Até que está rendendo bastante. Está indo bem até aí. Ah, eu achei que ia render menos, mano. Porque parece que ele está meio desnutrido. Coitado, viu? Está, mano, é fertilizou ele certinho. Então, tipo assim, a gente primeiro fez todo o preparo do solo. A gente está com calcário. Eu acho que vai render bem, mano. Fala bem real pra vocês. Maravilha. Maravilha. Fertilizamos também depois, né? Aquele preço que está ali. Choveu. Não precisa nem render, pô. Tá maluco? Pô, vocês falaram que o Choupo virou adubo na hora que ele destruiu ele? Você tinha falado o negócio? Sim, mano. Virou adubo. É? Isso é sério, velho? Sim, sim. Sério, mano. Coceira nas orelhas, rapaz. Aí, aí. Coceira. Não. Bem, daqui a pouco ele vai falar que está com coceira em outro lugar. Não, não. Pior que não. Duvido em nada, viu? Não, eu não duvido. Do Fabinho, galera, eu não duvido em mais nada. Ô, mano. Só, eu vou contar um negócio pra vocês. Aquele dia o amendoim rendeu pra caramba. A gente se estressou com ele. Só que, assim, a minha colheitadeira, ela tem a capacidade muito grande. Eu nem lembro quantos mil que é. E, cara, eu já estou aqui no final da roça, praticamente, quase chegando. E já está em 53%, com mais de 7 mil litros dentro. O feijão também rende, cara. Cara, rende bastante, mas só uma dúvida. O que o meu tio fez pra você? Seu tio? É, meu tio, o amendoim. Eu achei o nome dele, amendoim, agora? O apelido dele deve ser amendoim. O apelido dele é amendoim, mano. Sério? O que ele fez pra você? Não, eu não fiz nada pra mim. Não fiz nada. Ah, você está falando aí, homem. Não, amendoim não fez nada. Eu estava comentando amendoim lá do outro campo. Do campo 1. É só a tua barra de corte que tem animação diferente. Ah, é? É, porque a minha não está desse jeito, não, mano. Mas está louco, mano. A barra de corte aí está lá na frente também, olha lá. Olha lá, olha lá. Pode ser. Eu deixei ela bem pra frente. Abaixei tudo, ó. Olha lá. Está louco, homem. É que eu deixei baixinho porque o feijão está baixinho, mano. Entendeu? Sim, a minha também está baixando o último, mas não tem essa animação aí, tá ligado? É diferente. Ah, por isso que eu achei estranho. Deve ser da própria Macdon, então, esse daí. Sim, deve ser da plataforma do Macdon. Não, essa aqui está com a mesma animação dele, ó, Renan. A minha não está não, mano. Será? Olha aqui. Pode olhar aqui pra você ver. Só, Staley. Pra ficar mais fácil pra mim fazer as cabeceiras, eu estou na câmera interna, que tem que ficar melhor pra colher. A dele, ó, Staley, meio que cai tudo por cima ali do rolete, mano. Sim? É, mas é o contrário, você não acha? Tem que jogar por baixo. É que a minha fez glube-glube. É o contrário. Entendeu? Eu acho que foi porque ele abaixou tudo, Staley, e tá bugando a animação. Será? Será? Deixa eu ver. Pera lá. É, o meu bem baixo também não faz isso, não. Mas tá bom, vou te erguendo aqui. Deixa eu tentar. Eu tô no máximo aqui também baixo. Não, o meu mesmo no alto faz. Ah, então, é a animação. É a animação. É bom. Vocês escutaram esse barulho? O barulho? Não. Não, é que tá piscando a luz aqui em casa, daí o negócio ali embaixo fez na hora que desligou. Mas não é um motosserro, mas tá bom. Aqui, ele ativa os modos de bateria quando acaba a luz, tá ligado? E eu tive que ligar a luz aqui pra enxergar alguma coisa aqui, porque por dentro do que ele tá dizendo não tava enxergando, não. Eu achei um choupo perdido aqui por trás, rapaz. Ô, galera, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Se encher, vocês tomam cuidado pra não colher carrora, tá ligado? Porque o feijão tá caro. Encheu. Presta atenção. Só foi se falar, só foi se falar. Só foi se falado. Mas não encheu não, homem. Nem encheu. E agora eu vou passar reto aqui. Vou buscar um bazuca já pra nós. Eu vou vir aqui bazucaar minha colheitadeira porque a bichinha encheu, foi rápido esse tempo. Cê tá doido. Deixa eu ver onde é que tá... Tô passei reto aqui. Qual bazuca que é pra pegar? Do 8R? Do 8R mesmo? Qualquer uma. Qualquer uma, pode parecer. Tá, vou pegar do 8R. É, pega do 8R porque a outra é bom deixar pra essa colheitadeira aqui. Cara, inclusive eu vou ter que trocar isso aqui mais pra frente, mano. Ela não descarrega na outra bazuca. Eu gosto de andar com o 8R porque tem companhia com ele, sabe? É o quê? Tem companhia. Eu não sei não, mano. Eu também tenho que trocar a minha, é muito pequena já. É. Verdade. Sabe por quê, Stary? Eu comprei essa linha, né? Ela não descarrega na outra bazuca, mano. Isso aqui é chato. Tem, mas a gente já tá com uns campões maiores, né, mano? Então a gente tem que trocar também, né? Uhum. Verdade. Não é nem a questão disso. E aí, Stary? Eu também. A companhia que eu falei pra vocês é do Renanzinho. É do Renanzinho. Muito obrigado. A gente veio colocar ele em todos os trator, cara. Olha que bonitinho. Eu acho ele mó bonitinho. O quê? O macaquinho do jogo. Ah, meu Deus do céu. Ele é bonitinho, velho. Eu gosto dele. Cadê a outra bazuca, mano? Não sei se foi trazido pra cá. Foi trazido, será? É, tá. Por que que é isso aqui, rapaz? O fome tá melhor, hein? O fome... O fome... E eu? Mano, o Fabinho tá na maratona ali a milhão. O fome que você não cai de Fórmula 1 ali, patinando. Igual o Michael Jackson. Eu? Certeza? É, ali é onde você foi pegar o meu trator, mano. Lembra? Sabe aquele bug do farm? Ah, que tipo, fica duas pessoas, né? Isso. Tipo, fica um ali fora e eu dentro do trator, né? Tô ligado, tô ligado. É, isso aí, isso aí. Mano, você tava correndo a milhão ali, tá ligado? Mano, eu quero falar agora que você falou em farm. Renan, eu tive um sonho muito louco com farm, velho. Eu sonhei, mano. Eu sonhei. Eita, lá vem. O que que você sonhou, amigo? Mano, ó. Nós estamos gravando esse vídeo no dia 21 do 4. A galera vai estar assistindo quando? Só na semana que vem. Nós estamos gravando dia 21. Agora são 10 horas da manhã. Mano, eu tive um sonho que ia ser anunciado um farm novo. Eu juro pra vocês. Na boa. Eu acho que eu tô prevendo o futuro. Eu não sei. Eu imaginei nós jogando um farm novo. A Giant se anunciando é uma bagaça muito louca. Eu nunca vi isso antes. Isso que eu sonhei. Eu também sonhei que você jogou... Jogou mais... Ô, Stélio, pega o fogo, Fabinho, pelas coisas que ele jogou metade do feijão fora ali. Não, aonde? Não creio. Não acredito. Não? Não, mas não. Tipo, não foi de verdade, mas a colideira dele fez. Como? Tipo, a textura daquele bug. Ah, o bug de textura? É. Ah, que susto, velho. Já pega, Fabinho. Já vai aí, já entra pro canto lá de novo e continua contornando. Vamos. É, faz a curvinha bonitinha pegando pra esquerda lá, ó. Uhum. Abrindo. Aí fica filé. Vou pegar aqui, ó. Eu tô só descarregando a minha aqui. Vou pegar o tamanho certinho da minha barra de corte aqui, Stélio. Aí já era, ó. Ó. É igual aqueles cortes de cabelo, é o maior satisfatório, né? Não é sem corte de cabelo. Você nunca viu aqueles cortes que eles fazem com o fogo, aqueles desenhos estranhos? Eu fiz igual, só que na nossa... É cada comparação, né, galera? Mano, não fala desse negócio aí de ligar o fogo, não? Que eu vi um vídeo alguma vez, o cara fazendo esse corte, o cara tacou o fogo no cabelo do cara. Na verdade, eu não quero que você fale de fogo pra mim, né? Porque vai que eu pego fogo aqui mesmo? Nossa, velho, que pecado. Eu fui falar em fogo colhendo com uma John Deere, mano. Agora que eu fui me tocar, velho. Ah, não. Ah, é verdade, pô. Nossa, ó. Pior que o pessoal, Stale. Esse dia eu tava vendo os comentários, eu tenho um pessoal que é novo no canal. E assim, eles não sabem que essa... Nós falando das John Deere, bomba. Essas coisas que é brincadeira, os caras levam a sério, velho. Os caras não sabem que é zoeira, mano. Mano, mesmo sendo brincadeira, galera, leva a sério, mano. Então, por isso que a gente tem que parar de falar isso aí. Porque senão ele tá lascado, mano. Deu um fogo, fogo, fogo. Vai que explode na nossa frente, né? Tem que parar de falar mesmo. Vai se pegar fogo. Quando a gente tá falando. Então, galera, ó. Vocês tem que entender uma coisa, mano. Hã? Toda aquela letadeira, a gente brinca, mano. Exato. Todas. Não tem nenhuma, tá ligado? Tanto a John Deere que pega fogo. Tanto a Neon Holiday que empinava. Tanta massa que, mano, faz barulho no freio. Mano, é tudo, velho. É tudo zoeira. A gente brinca. É uma brincadeira, mano. Pô, a massa também é bomba, mano. A massa é 34 mil. Foi aquilo pior que isso. Isso aqui, mano. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Pega o negócio pra benzer lá. Pra fazer um abencimento lá antes de começar a folher. Aquela é o barulho das colheitadeiras. Tipo assim, a gente curte tudo as marcas, rapaziada. Isso é apenas zoeira. Dá risada mesmo, sabe? É, zoeira, pô. Só brincadeira. Sabe por que a gente tá zoando com a John Deere? Porque a gente comprou bastante. Tivesse outra colheitadeira. Tava usando a outra também. É verdade. É? É porque a galera não entende brincadeira, mano. Eles acham que isso leva a sério. É, mas as que explode mesmo é John Deere. Né? Verdade. O apenido carinhoso da minha colheitadeira, rapaziada, é bomba tática. É. A minha é atômica. Ela é atômica. Olha lá. O mais importante é qual é feijão. Pior aqui, rapaziada. Eu vou falar bem, é real. O feijão me surpreendeu. Ele tá rendendo bem. Só que ele não tá aquele rendimento chato igual o do amendoim. Que tinha que ficar parando de minuto em minuto, sabe? É um rendimento bom. Sim, ele tá rendendo uma coisa mediana, vamos se pôr assim. Mediana. Ele tá o correto, né, mano? Amendoim tava errado, querido, não? É, tava errado. Cara, amendoim, mano. Pra quem for mexer com amendoim, rapaziada. Ó, vou dar uma dica, Stalin. Quem não acompanha a série e tá jogando no Fazendas Paraná. Não, não vai falar. Tu vai ter que descobrir sozinho. Cara, planta amendoim pra você ver que gostoso que ia trabalhar. Depois você volta aqui e fala. É. Entendeu? Sabe o que que é mais engraçado? Que a galera fica falando pra ela plantar amendoim de novo. Eu quero que vá a merda com amendoim. Eu não quero subir do amendoim, entendeu? O pessoal quer que ela planta amendoim pra quê? Pra o Renan ficar bravo, entendeu? É verdade. Galera, eu tô com um pequeno problema aqui, mano. Qual que é? Minha colheitadeira tá raspando a bat-corte no chão, cara. Ele não tá conseguindo pegar a velocidade máxima. Mas é assim, hein? Tá vendo? Não tô falando que é bomba. Vai explodir. Vai explodir. Se fosse o Enn fazia isso. Faz parte, faz parte. Tá vendo? Tá vendo? Verdade, mano. Jogar pra mim rir. Ela não explode de uma vez e fica lá de uma vez. É, ué. Que isso, homem. Calma. Porque tanta raiva. Watercooler, tá ligado? Não explode. É, ué. Ah, não, ué. Não tem tanta raiva assim, homem. Não, mas só limpar o fone. Eu tô maldade. Problema, mano. Não vou pro fogo, né? Ah, ela pega sozinha, desculpa. Beleza. Ah, é verdade. Já vai encher aqui de novo. Aqui ele também já tá 64%, mano. Vou pegar que ele volta aqui. E, rapaziada, espero que vocês tenham gostado mais do vídeozinho. Eu quero deixar um comentário muito bom aqui no final desse vídeo. Amendoim é meu ovo. Eu nunca nem sabia do amendoim na minha frente. Fala, rapaziada. Fica com Deus. Fui. Ah, você se escutou, né, rapaziada? Enfim. Quem curtiu o vídeo, solta o likeão. Se inscreva no canal. E, galera, lembrando que às 3 horas da tarde nós estamos de volta... Opa, encheu. Ah, o caramba. Mas encheu aqui. Mas lembrando que às 3 horas da tarde nós estamos de volta com o Fazenda Jatobá. Que é o Fazenda do Toba. Quem curtiu, solta o like. Se inscreve no canal. Até depois. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.